Para entendermos a determinação do sexo da prole durante o desenvolvimento, em embrionário e fetal, temos que entender alguns pontos. Bom, vamos lá. As células germinativas, que dão origem aos gametas da mulher, possuem dois cromossomos X. Assim, todo óvulo produzido possui um cromossomo X. Em contraste, como o genótipo dos homens em relação aos cromossomos sexuais é XY, eles produzem espermatozoides com o cromossomo X ou com o cromossomo Y. Dessa forma, o sexo genotípico da prole é determinado pelos cromossomos que recebem dos pais, onde XX, um duplo X, é o genótipo feminino, e XY, o masculino. E temos o nascimento de aproximadamente 50% de indivíduos de cada sexo. O genótipo herdado determina primeiramente se um feto desenvolverá ovários ou testículos, que são essenciais para os eventos seguintes da determinação do sexo. No início da vida, o embrião tem gônadas indiferenciadas. Presta atenção nisso aqui. No início da vida, o embrião tem gônadas indiferenciadas. É falsa a alegação que todo embrião é feminino no começo. Olha as fake news aí. Bom, a alegação correta é que todo embrião possui uma gônada primitiva bipotencial. O que significa ser bipotencial? Que pode se transformar ou em ovário ou em testículo, dependendo do genótipo herdado. Se o embrião possui o cromossomo Y, o indivíduo possui no braço curto do cromossomo Y o gene chamado SR-Y, que codifica uma proteína que pode ser denominada de Testes Determining Factor, TDF, que significa, em tradução livre aqui, minha, de fator de determinação dos testículos. Aí fica fácil da gente entender. Com a atuação desse fator central, TDF, há a modulação das expressões gênicas subsequentes, instruindo as gônadas a se diferenciarem, tá? As gônadas indiferenciadas a se diferenciarem, a se transformarem em testículos. Agora, por outro lado, se o embrião herda dois cromossomos X, há outro perfil de expressão gênica pela ausência dos efeitos do gene SR-Y, tá? Porque esse gene está no cromossomo Y e não no X, em situações típicas. Instruindo, então, no advento de um duplo X, instruindo as gônadas indiferenciadas a se desenvolverem em ovários. E assim, temos, então, a determinação do sexo gonadal. No início do desenvolvimento embrionário, o indivíduo é sexualmente indiferenciado. Possui gônadas indiferenciadas, sistema reprodutor indiferenciado, partes cerebrais indiferenciadas, que serão futuramente sexualmente dimórficas, etc. A estrutura indiferenciada dos aparatos reprodutivos compreendem as gônadas indiferenciadas, mais as estruturas que vão formar parte dos aparatos genitais. São partes a se destacar os ductos mesonéfricos, ou ductos de Wolff, Wolffianos, e os ductos paramesonéfricos, ou ductos de Müller, Mullerianos. Essas estruturas têm o potencial de gerar a genitália interna, o que exclui, consequentemente, as porções genitais externas, ou seja, os órgãos sexuais visíveis externamente. Bom, o genótipo sexual tem o papel-chave de determinar o sexo gonadal, ou seja, se o indivíduo vai ter testículos ou ovários. Uma vez que as gônadas estejam diferenciadas, temos o contexto biológico agora para o desenvolvimento que levará à diferenciação sexual. A diferenciação sexual, o fenômeno que leva ao surgimento de características ou femininas ou masculinas, depende de ação hormonal. Destaco aqui o contexto da presença ou ausência de dois hormônios centrais aí, a testosterona e o hormônio antimuleriano, abreviado para vocês aí por HAM, H-A-M. Se a presença desses hormônios e os tecidos-alvo do indivíduo estão íntegros e capazes de reagirem a esses hormônios, o feto se desenvolve como do sexo masculino. Na ausência de testosterona e hormônio antimuleriano, o feto se desenvolve como sexo feminino. Temos aí o início da determinação do sexo fenotípico como fruto da ação desses hormônios. Muito bem, quando o embrião tem o genótipo XY e, portanto, possui o gene SRY, o fator de transcrição resultante da expressão desse gene levará à diferenciação da gônada primitiva em testículo. Isso se inicia aproximadamente na quinta semana de gestação, mais ou menos. Bom, no curso da gestação, as células de sértoli dos testículos serão responsáveis pela secreção do hormônio antimuleriano. Como o próprio nome sugere, esse hormônio atua contra o desenvolvimento dos ductos mulerianos ou ductos paramesonéfricos, ou seja, causando a regressão e o desaparecimento, portanto, das estruturas que dariam a origem a um aparato genital interno feminino. Vale a pena mencionar que o gene do hormônio antimuleriano, o humano, está no cromossomo 19. E olha que legal, é um dos primeiros genes sexualmente dimórficos a serem expressos durante o desenvolvimento. Bom, ao mesmo tempo da secreção do hormônio antimuleriano, as células de Leidig, dos testículos, secretam a testosterona, que por meio de efeitos diretos e indiretos, estimula a diferenciação dos ductos de Wolff, os ductos Wolffianos ou mesonéfricos, gerando o desenvolvimento da genitália interna masculina, que majoritariamente representa o aparato ejaculatório masculino. Além disso, a testosterona, por meio desses efeitos diretos e indiretos, induz também o desenvolvimento da genitália externa masculina, ou seja, o pênis e a bolsa escrotal. Agora, e quando o embrião desenvolve ovários em vez de testículos? Muito bem. A ausência de testosterona promove a regressão e o desaparecimento dos ductos Wolffianos ou mesonéfricos. A ausência de hormônio antimuleriano, pois as mulheres não têm o gene SRY em situação funcional típica, não possibilita, obviamente, a regressão dos ductos mulherianos. Então, os ductos mulherianos ou paramesonéfricos permanecem. E esses ductos, os mulherianos, se diferenciam em órgãos femininos, que compreendem as tubas uterinas, o útero e a porção mais interna da vagina. Na ausência de andrógenos liberados pelos testículos, ou fontes extra-gonadais anormais, faz com que a genitália externa siga o padrão feminino, ou seja, forma a porção externa da vagina. Os andrógenos e estrógenos gonadais vão influenciar também, direta e indiretamente, a diferenciação sexual do cérebro. Há uma série de núcleos cerebrais anatomicamente e funcionalmente dimórficos sexualmente. Isso repercute em diferenças comportamentais entre meninos e meninas desde o nascimento e que perduram até após o desenvolvimento sexual secundário, fruto da puberdade. A diferença chave que podemos dizer aqui é que no cérebro do feto masculino, várias áreas do céfalo, como o hipotálamo, há a presença de uma enzima chamada aromatase, que transforma andrógeno em estrógeno. Sim, essa enzima aromatase transforma andrógenos em estrógenos. E são esses estrógenos formados que, por sua vez, são responsáveis por masculinizarem o cérebro do feto. Então veja que o andrógeno funciona como um pró-hormônio do estrógeno, que vai ter a função última de masculinizar o cérebro do feto. E isso acontece graças à presença das enzimas aromatases. Bom, não está claro, e isso fica sendo uma pergunta óbvia, não está claro por que os estrógenos produzidos pelos ovários não masculinizam o cérebro dos fetos femininos. Então há uma lacuna de pesquisa importante ainda a ser feita. Bom, um exemplo claro de dimorfismo sexual funcional entre os cérebros de homens e mulheres é a maneira como as gonadotrofinas são liberadas. Ou seja, algo cíclico nas mulheres, regulando periodicamente a ovulação, e tônico e contínuo nos homens, regulando, por exemplo, a espermatogênese, que é um processo contínuo de produção de espermatozoide. Embora após o nascimento os seres humanos já possuam os órgãos sexuais necessários para a procriação, é na puberdade que ocorre o aparecimento das características sexuais secundárias e completa a diferenciação sexual e o desenvolvimento das estruturas reprodutivas. Mas isso é uma história para outros vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho